professores, desejando a vocês respeito e valorização, sempre. Muito bem, Zé Afonso, vamos começar esse nosso debate hoje todo especial no dia do professor, né? Vamos lá. Aliás, temos que mandar um abraço muito especial também pro professor Brás Paulo de Oliveira Júnior. É verdade. Ô Brás, parabéns pra você também. Professor Márcio Patrício também tá sempre acompanhando também. É verdade. Nosso abraço a você, viu? Ô Márcio, grande abraço. E eu já mandei também uma mensagem pra ela, ela já respondeu. a professora Elisabeth, a Beth, professora Beth, que é também vereadora, a única vereadora, né? Mulher na Câmara Municipal e é professora também. Parabéns. Bom, professora Vânia, vamos lá. Você com essa responsabilidade de estar à frente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social CACS, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Patos Minas com Débio, eu gostaria que você começasse exatamente explicando como é que funciona o CACS, não é? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas querem saber como é que é essa estrutura de funcionamento. Sim. O CACS Fundeb, ele é um conselho de controle social, ele é composto por pessoas que estão ligadas diretamente à educação, então nele tem representantes de supervisão, professores, pais e estudantes. e também de instituições que, de certa forma, é ligada à educação. Tem representantes do Conselho Tutelar, de instituições particulares e públicas. Bastante eclético. Ele é, ele é um conselho imparcial, ele é feito mesmo por eleição, é ofício, a gente faz a eleição, e somos cidadãos, como todo mundo que está lá para fiscalizar como o Poder Executivo usa as verbas destinadas à educação, em especial, a verba do Fundeb. Então, a gente cuida dessa, de estar fiscalizando, de olhar o orçamento e aprovar-se, caso ele esteja correto, ou rejeitar, caso a gente consiga detectar alguma irregularidade. Ele foi instituído, o novo Fundeb foi instituído no ano passado, com a emenda constitucional, e regulamentado pela lei 14.113. Então, do ano passado para cá, aumentou a verba, porque o Fundeb recebe 20% do imposto estadual e municipal. Então, esse dinheiro já cai direto na conta do Fundeb, ele não tem que ser depositado por prefeitura, nada. Os impostos são recolhidos e ele cai na conta do Fundeb. Para que esse dinheiro pode ser usado? Apenas para valorização do profissional de educação, para os professores, e para manutenção. Então, 70% da renda desse dinheiro que ele é arrecadado, ele é usado para valorização do profissional, para pagar a folha mesmo dos profissionais da escola. E 30% para manutenção, reforma, material, alguma coisa. Compra de equipamentos. Isso, equipamento, custeio, que a gente chama de capital, ele é usado para isso. O que é que mudou do ano passado para cá? Antes era pago apenas profissionais da educação. Agora a legislação era assim, é pago só do quadro do magistério. Agora ampliou-se para profissionais da educação. Então, aquele funcionário que está na escola, que tem curso superior, ele também pode ser pago por essa verba. Mas é uma polêmica muito grande, porque nós sabemos que a escola tem muitas demandas. Um exemplo, a escola precisa de uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com neuro. Só que esses profissionais ainda não estão regulamentados. A lei foi feita no ano passado, mas ela ficou muito vaga. Só tem lá um artigo da LDB. Então, às vezes, muitos gestores do executivo deixam de pagar por medo de cair na impunidade administrativa, porque não estão regulamentados. E aí no Brasil tem esse problema. Tem. Faça uma coisa, não faça completo. Deveria ter deixado claro o profissional. Então, só fala que tem que ter curso superior e trabalhar direto na educação, mas não é específico. Então, é uma luta que nós temos nesse sentido. É claro que nós vamos falar ainda muitos detalhes, né? Mas antes da gente entrar, por exemplo, nessa questão da verba, que tem uma verba de 30 milhões do Fundeb, eu gostaria de falar do orçamento municipal. E nós sabemos que na educação devem ser aplicados 25%, né? Sim. E naquela última prestação de contas da Prefeitura, do quadrimestre, do último quadrimestre, a demonstração, o demonstrativo era de 20% aplicado. Quer dizer, faltava 5% a ser aplicado. Esses 5% ainda vão ser aplicados até o final do ano? Olha, o que é que acontece? O Fundeb funciona... Porque é uma questão de... É obrigatório. É, até maior. Porque o que, como eu falei, a legislação, ele pede o mínimo disso. Mas tem que gastar até 70% dessa renda com o pagamento de funcionário e 30% com os gastos. Esse ano, por ser ano de pandemia, está bem difícil para poder aplicar o recurso. E o que é que acontece? Foi troca de gestão, a gente sabe disso, que começa um ano, entra um ano, a coisa fica complicada. Mas nós do Fundeb, a gente sugeriu, a gente fez uma lista, o Conselho é muito preocupado, a gente tem uma equipe muito boa. E a gente reuniu, ouviu professores, ouviu diretores de escola e a gente fez uma lista daquilo que está urgente. Nós temos urgências nas nossas escolas, mesmo com a pandemia. E a gente passa isso para a secretaria. Então, o que é que acontece? Você poderia citar alguns pontos, por exemplo, urgente aí? As reformas das escolas, que não são de agora, já são de anos, que precisam ser feitas, principalmente Axe Correia e CAI, que são escolas que precisam muito, que estão, assim, despencando mesmo. A questão da internet, porque esse ano, a gente, e o ano passado, nós estamos trabalhando home office, e o professor tem gastado seus dados móveis, porque as instituições... Passado, no ano passado, não investiram no equipamento? Não chegou no equipamento. Esse ano tem chegado os equipamentos. Mas não tinha dinheiro no ano passado para comprar? Tinha também, sobrou, sobrou dinheiro. E não foi investido? Não foi, ou não sei se licitou no tempo, não chegou. Esse ano já chegaram máquinas, já investiram em internet, mas ainda não é o suficiente. Então, assim, a gente cobra nesse sentido, da administração. São urgentes essas demandas. Todo professor, eu acho que não tem um que não perdeu um notebook, ou um celular... Está passando da hora. Isso aí está passando da hora. Que bugou por excesso de trabalho, porque agora nós temos um grupo, cada professor tem no mínimo, um grupo de sala, um grupo de professores, um grupo de supervisão, um grupo de escola. Então, no mínimo, quatro grupos de trabalho a gente tem. Então, o celular tem que ter memória boa. É. Né? Então, são esses investimentos. Mas não tem como você trabalhar sem um notebook? Sem notebook. Até impressora, até impressora. Eu perdi um notebook novo que eu tinha. Até impressora, você tem que ter. Até impressora. É um negócio impressionante. É. Porque as escolas não têm isso, né? Isso. Aliás, tem, mas não atende todo mundo. É, não são equipamentos... Bom, né? Esses 20% gastos não deram para cobrir... Olha, o que... Na última reunião que eu tive com a secretária de educação, muita coisa foi... Está licitado, está na lista. Mas a gente cai na questão burocrática também, né, gente? Vocês sabem como que é e é essa a nossa preocupação. Porque a gente vai, conversa, ela olha, comprou, vai chegar. Inclusive, a última reunião foi com diretores, eu fui representando a minha escola e ela falou de tablets, de... das reformas pontuais, porque as escolas, o que acontece? Tem algumas que precisam de reparo. Esses reparos vão ser retomados esse mês, mas essas grandes reformas que a gente cobra, que é do CAIC, que é da Jacques Correia, segundo a Sônia, vão começar em janeiro. E eu, sinceramente, torço para que todas as excitações saiam até o fim do ano, né? Porque a gente sabe que a verba do Fundeb tem que ser gasta até 31 de dezembro, podendo 10% dela ficar para ser gasta até o primeiro quadrimestre de... Do ano seguinte. Do ano subsequente. Então, até abril... Está muito lento isso, então. Isso. Então, a nossa preocupação, porque é moroso, essa questão burocrática, assim, eu vou lá, ela fala, olha, a gente está fazendo, precisa investir na questão pedagógica agora, porque nós pensamos, gente, é uma defasagem que a gente retrocedeu 100 anos. É verdade. Esses últimos dois anos, nós estamos recebendo agora alunos que entregavam os cadernos, que foi o jeito mais democrático que a gente conseguiu de chegar ao aluno. Não é ideal. Os cadernos, atividades, eles não são ideais. Não tem uma situação... Mas não tinha outra maneira. Isso. Não tem uma situação ideal. Só que nós estamos recebendo alunos que a gente percebe, assim, que as atividades não foram feitas por eles. A gente recebe aluno que teve nota total, mas o menino não conhece letra, ele não está alfabetizado. Então, nós temos que investir nessa questão de reforço pedagógico, e é uma preocupação da secretária, ela me colocou isso, só porque, como eu digo para vocês, a minha preocupação é essa questão burocrática, se a gente vai conseguir que essas licitações saiam a tempo, porque é muito moroso, está muito devagar. Porque tem que sair, né? Porque se não gastar 25%, tem a lei da responsabilidade fiscal, o prefeito pode incorrer em pobreidade administrativa, e tem essa questão da verba do Fundeb, aí, que você disse que 10% pode ficar para o primeiro quadrimestre do ano que vem. tem que ser gasto, tem que ser gasto, tem que, ele volta novamente para o governo, então, tem essas preocupações, sim, eu imagino que o prefeito, ele deve estar preocupado com isso também, juntamente com a secretária, e nós precisamos de soluções. Então, é a questão burocrática, eu imagino que, assim, tem que existir uma forma de, por ser o tempo de pandemia, de que isso possa ser mais rápido, né, porque... Ô, Baneu, eu quero entender o seguinte, nós estamos já no final de 2021, nós entendemos que houve mudanças, né, com relação aí ao prefeito, mas a secretária continuou a mesma, na mudança, né, a secretária ainda continuou lá. Vocês tiveram reuniões com ela no início da gestão do Falcão, porque aí, você já tinha uma verba, você já sabia quanto que era a verba. Sim, e as reivindicações já eram praticamente as mesmas. A demanda era a mesma do ano anterior. Por que que isso não teve andamento? Então... Houve alguma indecisão, alguma coisa não foi aprovada em 2020 e 20, pra 2021, o que que aconteceu? Olha, o que eu entendo é o seguinte, começou o ano com a mesma secretária, né, mas justamente essas questões do Fundeb, eu acho que foi questões que pesaram e a secretária deixou. Então, ainda nesse ano, que era a Fabiana, ela deixou e entrou a Sônia, que já é um problema também, porque quando se troca o secretariado, chega-se-lhe pessoas, a gente entende que, eu entendo a questão social, que existe a política, né, eu falo que eu sou uma cidadã que torço sempre pra quem tá lá, independente do meu voto ou não, eu pedi. como a gente viver sem política, isso é uma realidade. Então, o que que acontece? Quando ela chegou, ela não conhecia a rede, então já é um problema, porque aí esse tempo de adaptação, e ela teve dificuldades na montagem da equipe dela. É, na adaptação e tudo mais. ainda tem alguns problemas. Porque saiu, quando saiu a secretária... Saiu a equipe toda, então aí entrou muita gente nova, que ninguém conhecia. Bânia, você é professora da rede? Sou professora da rede. Deixa eu só continuar aqui, Edirado. Edirado, deixa eu continuar nessa linha aqui, pra gente não perder o raciocínio, que eu fiz uma pergunta pra ela, eu queria que ela continuasse respondendo. Isso, aí o que que acontece? As demandas que a gente tinha feito ano passado, quando essa equipe saiu, ela se foi, a gente veio fazer essas demandas novamente. Então, aquela questão, infelizmente, na política de começar novamente. Então, as escolas encaminharam novamente todas as demandas, esse ano foi feita essa pesquisa e muita coisa foi pedida, muita coisa, desde o material pedagógico até essa questão das reformas, todos os diretores enviaram esses ofícios pra secretaria. Você acha que esses 20% gastos foram gastos com coisas que de repente não eram tão necessárias? tem aquela questão, esse ano, os gastos têm sido assim, de acordo com o que, com o que a gente, espera. Mas o que que acontece? Sobrou uma verba do ano passado, que é um problema que caiu no Fundeb, que foram materiais que vão ser usados, acredito-se, na educação, materiais de maçonaria, materiais assim, que a gente achou que tinha outras urgências na frente. Ao invés desse material. Isso, então nós fiscalizamos, nós estivemos na prefeitura, eu e outro conselheiro, a gente faz esse papel de fiscalizar, pra ver até se esse material tá vindo, é dinheiro público, mas eu faço uma, aqui eu aproveito essa demanda pra fazer um chamamento público, gente, todos nós somos responsáveis por fiscalizar. É verdade. E a gente não consegue, o conselho, nós somos ali, 16 pessoas, nós não conseguimos, então... Só vocês não conseguem, então o professor, o diretor, denuncia pro conselho. É, eles denunciam, e aquilo que chega na gente, a gente tenta olhar, né, mas lembrando que a gente não tem apoio jurídico, a gente tem que buscar, o que nós temos que cobrar dos nossos vereadores, eles estão lá pra isso, e eles têm o apoio jurídico. Vocês não têm apoio jurídico, não tem apoio jurídico, o Fundeb não tem, então assim, quando a gente tem dúvida, a gente busca alguém que conhece, Você pede um favor aqui, um favor ali, outro favor acolá. No caso, a comissão de educação da Câmara seria, deveria ser uma parceira. Isso, deveria ser, é que a gente pede essas parcerias, porque lá tem amparo jurídico, então o que que acontece, eu sou professora, sou supervisora, entendo muito da educação, mas eu entendo pouco, muito pouco do jurídico, então às vezes tem alguns termos, eu vou lá, eu olho, eu olho os números, eu consigo olhar e saber, olha, tem tanto no encaixe, e se foi gasto, a gente pega, e a gente tem que fiscalizar, mas muitos termos, e muitas coisas que acontecem, nós não temos amparo, então a gente tem que sair buscando, e eu acho que isso já é uma dificuldade, por isso que eu chamo a sociedade, tudo está no portal da transparência, qualquer cidadão que quiser ver essas contas, é só ligar no setor de contabilidade, que eles têm que disponibilizar todas as pastas, para qualquer um de nós que quiser, traindo, conferir, o que está sendo feito com dinheiro público. As contas, o ano passado, as contas, elas têm que ser aprovadas anualmente, essa questão do Fundeb? Não. O que que é o problema? Funciona assim, o que que é o nosso problema? O planejamento, ele não precisa passar pelo conselho, então chama a sociedade para planejar, a gente vai lá e dá opinião, mas o planejamento, ele é uma coisa do executivo, nós fiscalizamos depois. Depois que é executado. Isso, isso, isso é que é o problema, isso, não, aí que está o problema, porque o que que acontece? se eles fazem e a gente achar alguma coisa que está irregular, a gente não vai aprovar, eu não vou assinar, não tem condição de você assinar. E aí, onde que está o problema? Porque depois que já foi gasto, depois que já foi feito, não há o que fazer. Então, que é o caso do conselho. Então, existe o conselho de educação, que eu faço parte também, esse sim, de levar a sugestão, de pedir para que as coisas sejam feitas. O nosso é o seguinte, eu pego aqui, eu recebo os relatórios, bimestralmente, a gente aprova, aí a contabilidade vem e fala, olha, tinha tanto em caixa, nós pagamos funcionário com tanto, compramos isso, 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 e tem que estar tudo lá, e a gente olha, a gente recebe antes, uma semana, mais ou menos, 15 dias antes, a gente recebe o balanço, o balanço da contabilidade, e aí a gente estuda, e aí a gente marca uma reunião, que é pública também, que qualquer um pode participar. É, inclusive apresentado na Câmara, esperando os... Isso, e aí se a gente olhar, está tudo certo, o conselho aprova, eu não tenho voz de voto, eu somente firmo aquilo que o conselho decide, e aí a gente assina, entra no site do Ministério, e aprova as contas. Então, assim, é por isso que eu digo, precisa sim de uma união, o Fundeb está lá para fiscalizar, mas é depois que já está feio. É verdade. Bom, eu tenho que fazer um intervalo, Edivar, Zé Afonso, eu peço a nossa convidada aqui, já já, nós vamos voltar com mais perguntas, tem muito questionamento ainda, né Zé? O Edivar, o ouvinte também, tenho certeza que, quer fazer perguntas no 388-1798, daqui a pouquinho nós voltamos, em nome de Dornelis Imóveis, compra, olha, agradecendo a todos os clientes, que adquiriram o apartamento, no residencial Grand Prix 2, e comunica que existe algumas unidades ainda, e lança o residencial Luiz Quinze, são apartamentos com dois quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, uma e duas vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrilhas, alumínio, prédio, sempre partilhado, elevador inox, o residencial Luiz Quinze, a novo lançamento, Dornelis Imóveis, da João Pereira da Silva, 217 Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicóve, da Rua da Mata, informações e vendas, Dornelis Imóveis, 99975 0403, e o 99975 0493, ou acesse, dornelisimóveis.com.br, são 8h31, você pode continuar participando conosco, no 388 1798, deixa eu falar do concurso de agentes penitenciários, saiu o edital, e o colégio da 20 está a todo vapor, para garantir a sua aprovação, são professores especializados, redação com correção individual, simulados, e todas as dicas, para garantir a sua aprovação, corra as vagas são limitadas, o colégio da 20, confiança e credibilidade, vamos para o intervalo, 8h32, voltamos já. Debate 98, retorna daqui a pouco, aguarde. Qual é a sua turma, qual é o seu talento, coloque aqui para fora, o que você tem por dentro, o que gosta de ouvir, para dançar, para fluir, prefere liderar, ou gosta de seguir, seja qual for a sua, chegou a hora de conhecer a sua turma, e deixar a sua marca, Observatório Unipam 2021, 30 de outubro, a partir das 9h, inscrições abertas, saiba mais em observatório.unipam.edu.br. Produzir leite de qualidade, é o maior desafio, para as fazendas leiteiras, e sobre qualidade do leite, somos especialistas. A Agro 360, traz para o Brasil, o pós-dip em 1% iodado da Ghea, o Luxandes, o anticepco barril iodado, que protege e hidrata os tetos, mantendo-os sempre saudáveis. No Cicobi Crede Copa, você encontra os mesmos serviços, de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração, para os seus investimentos, e um atendimento diferenciado. Tudo isso, na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi, em patrimônio líquido, é a quinta maior, de Minas Gerais, e está entre as 50 maiores, do Brasil. Cicobi Crede Copa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. A sua conta de energia elétrica, passa dos 250 reais. Sabia que através da energia solar, sua economia com a conta de luz, pode ultrapassar 95%, gerando um rendimento, até 10 vezes maior, que a poupança. Tudo que você precisa, é do sistema OQR Energia Solar, empresa OQR Rola Produções, presente no mercado, há mais de 17 anos. Faça um orçamento, sem compromisso, agora mesmo. Ligue 34 3822 2438. Nossa satisfação, é pessoal. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Coca-Cola Zero, dois litros, quatro e noventa e oito. Peito de tilápia, quinhentos gramas, oito e noventa e sete. Coxinha da asa, pif-paf um quilo, doze e noventa e nove. Maçã de peito, vinte e seis e noventa e nove o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular, e tem até quarenta e cinco dias pra pagar. Novo Moderno, Rua de Norma Ciel 3, na Praça do Mercado. O que me inspira a ser melhor É ver você se transformar Aqui meu sonho é maior Colégio Marista Patos de Minas, matrículas abertas. Acesse www.marista.edu.br barra matrículas. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate noventa e oito. Momento Unipa. Olha, vem aí o Observatório Unipam Mostra de Cursos e Profissões. Escolha seus cursos, entre nessa experiência. O Observatório Unipam Mostra de Cursos e Profissões chega a sua décima quinta edição repleto de novidades. Conheça sua turma, se aventure em uma experiência única e inesquecível. No dia trinta de outubro, a partir das nove horas. Com um novo formato, a versão Experience do Observatório Unipam levará você a se aventurar pelo campus do Centro Universitário sem sair do conforto da sua casa. Você poderá participar de uma live preparada pelos professores e alunos que o levará a conhecer melhor o seu curso e a sua futura profissão. Mesmo à distância, a imersão no nosso mundo de oportunidades será real. Ah, e tem mais, hein? Além da live, você ainda poderá se divertir em um pocket show com o DJ Felipe Marques e ninguém vai ficar parado. Ficou curioso? Então, confira a seguir tudo o que vai rolar nesta edição. Prêmios. Ao participar do Observatório Experience Unipam, você não só embarcará em uma jornada inesquecível pelo nosso mundo de oportunidades, como ainda concorrerá a superprêmios. Para começar a sua vida adulta com o pé direito, você vai concorrer a uma poupança com crédito de oitocentos reais. Uma poupança por curso. Você começa a faculdade com oitocentos reais para investir no seu futuro. É bom demais, não é? E tem mais, hein? Será sorteado um iPhone 12 de 64 gigabytes para todos os participantes. Portanto, está na hora. Não fique fora do Observatório Unipam, Mostra de Cursos e Profissões. Ah, e não se esqueça também, ainda um posto de saúde, leve um quilo de alimento não perecível, participe da campanha Vacinação Solidária. Unipam, educação que transforma. São 8 horas 36 minutos em Patos de Minas. Olha, você está sem tempo de comprar material elétrico para sua casa, empresa ou fazenda? Acesse lojaseta.com e compre agora mesmo de onde estiver. No site lojaseta.com seta com dois T's, você encontra as melhores linhas e marcas de material elétrico do mercado. A seta tem a maior variedade de produtos da região e oferece entrega grátis para Patos e todo o Alto Paranaíba. Acesse agora mesmo lojaseta.com e resolva o seu problema elétrico. E tem mais, no site você encontra tudo para equipar ou até decorar sua casa, negócio ou indústria. São 25 anos sendo referência regional e materiais elétricos. Seta é energia que conecta. Olegário Marcel 859, Major Jerônimo 541. São 8h37, o Edivar daqui a pouco vem com a participação dos ouvintes, mas você pode continuar fazendo perguntas aí, hein? Nós estamos aqui com a Vânia Cardoso, ela que é do Fundeb, o assunto é educação, já já o Edivar tem mais perguntas, o Zé Afonso, e nós vamos debater aqui no nosso programa até as nove. Deixa eu dar o recado da Estância das Águas, que é um loteamento fechado de alto padrão, localizado na parte alta da cidade, ao lado das Chácaras Caixaras. Possui extensa área verde, academia, quadras de tênis e poliesportiva, além de uma bela portaria. venha conhecer últimas unidades à venda em condições especiais. Ligue 3821-2727, Estância das Águas, sua vida cercada de liberdade. 8h38, Edivar Santos, vamos lá. O Hamilton, passando mensagem de áudio aqui pra gente, professora Bonetti, quer saber em relação à questão daqueles ônibus, aqueles amarelinhos. Vamos colocar a pergunta dele aqui no ar. Aqui, ó. Vamos ouvir. Tia Rádio Clube, bom dia aos ouvintes patenses, bom dia professora do Conselho Fundeb. Eu queria te trazer um caso aqui, uma situação. Por que o Fundeb aqui de Paz aceitou calada a mudança, a retirada, a mudança não, a retirada dos ônibus escolares, daqueles ônibus amarelinhos que foi destinado ao governo federal que passou por estadual na época do Pimentel. Foi a única coisa boa que o Pimentel fez na época do governo dele destinar esses ônibus ao município. E o prefeito anterior retirou esses ônibus da área rural, colocando-se aqueles ônibus precários, aqueles ônibus que tem mais de 10 anos de uso, ônibus que não abre janela, não fecha, a porta vai aberta. E o Fundeb recebe verba pra isso, pra dar manutenção aos ônibus destinados à educação. Esses ônibus não estão mais servindo a educação, estão servindo na equipe da diretoria de obras. Por que isso é permitido e o Fundeb aceitou o escalado? Eu precisava saber tirar essa dúvida. Porque esse é caso de TCU, passar pro TCU, que é uma verba que veio do federal e não está sendo aplicada corretamente aqui no município. Ô professora, vamos lá? Boa pergunta. Olha, realmente, se são ônibus destinados à educação, ele não pode ir pra outra secretaria. E é aquilo que eu falei pra vocês no início, não só o CACS Fundeb, os conselheiros têm que fiscalizar, mas toda a comunidade. Então, denúncias têm que ser feitas, essas denúncias, a gente pede que elas sejam feitas por escrito, manda e-mail, pode entrar em contato e mandar essas denúncias, sim, porque precisa ser fiscalizado. Tem aquela questão, tem ouvidoria, pode mandar, mesmo no número da secretaria, a conselheira, tem uma técnica responsável que ajuda os conselhos, que é a Lázaro, que fica ali na Semed, então isso pode passar e ela passa pra gente essas demandas que a gente não coloca os telefones pessoais, mas tem esse canal. E o que eu entendo é o seguinte, existe a questão do TCU, sim, das contas, do Tribunal de Contas fiscalizar isso também. Então, assim, se tem os ônibus que chegaram, são destinados à educação, tem que ser usado para tal. E essa denúncia aí? Se eles não forem, não tiver mais adequado, E essa denúncia dele aí é séria então, Edivar? É. O que ele falou aí está servindo para a Secretaria de Obras. Para a obra, né? Que não está correto, né? Tem que voltar, e até porque foi uma questão do Fundeb, é, que assim, que foi muito polêmica, foi a redução das rotas, não sei se vocês lembram, na outra administração, justamente, foi feita a redução das rodas para evitar desperdício do dinheiro público. Aí, se me fala que tira ônibus para colocar outro que não é um ônibus da rede, é gasto público, não está correto. Precisa ser olhado sim. Aqueles contratos que se faziam no passado, né? Isso. Isso. Então, assim, sempre que faz uma política pública, ela tem que ser no sentido de valorizar o dinheiro público e não de gastar ele a mais. Ah, então, assim, vou passar, vou olhar, isso aí que ele falou, não tinha conhecimento, né? E a gente vai cobrar, perguntar na Semed o que é que acontece, né? Então, nós vamos fiscalizar, mas cidadão, fiscalize também. Ô, Edvard, já já, você põe mais gente na linha aí. Atenção, cooperado, pessoa jurídica do SICOB, que era de copa, essa notícia é pra você, até 31 de dezembro, o Pix continua com tarifa zero para a sua empresa. Use o Pix para receber pagamentos ou pagar, simples, prático, o dinheiro cai na hora. Para mais informações, procure a nossa agência do SICOB Crede Copa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária e aproveite. Vamos lá, Edvard. O Hamilton, me dá uma resumida aí, tá muito grande, meu amigo, dois minutos eu não consigo. Esse é outro, né? É outro, é outro Hamilton, mas também é da localidade ali de Arraial dos Afonso, vai dar uma resumida aí, tá muito grande. Professor Avano, o Cristiano tá perguntando, esses recursos do Fundeb também não poderiam ser repassados no caso, lá pra terminar a questão da UFA, que passa? Não pode, porque o Fundeb é pra educação básica e a UFA é educação superior e nós até pensamos isso, seria uma solução, seria interessante pra nós uma faculdade, mas aí existe uma legislação e aí a administração não pode fazer nada, porque o Fundeb é pra educação básica, então é da educação infantil até o ensino médio, para que o superior ele não contemple. Muito bem, o Grupo Patenso formado pelas empresas Minasaf Brasil Funerária Patenso oferece atendimento funerário, planos de assistência funerária empresarial, familiar, valores acessíveis a partir de trinta e três reais mensais por família, Grupo Patenso em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baiteva, Ajão de Minas, Serra do Salitre, ligue, 38238362, acesse grupopatenso.com.br. Divar, você tinha uma pergunta também, né? Mas tem mais participações aí? Você tinha uma pergunta antes do intervalo? Você estava falando, ia fazer um questionamento, eu te interrompi, vamos lá. Não, eu queria saber em relação a sua posição, você é professora da rede municipal? Sou professora desde 2016 na rede, fui professora contratada, e... Falando com o currículo aqui. Isso, e assim, é aquilo que eu falo, a nossa agonia é essa de, às vezes, não chegar até a escola, aquilo que a gente propõe. A vantagem é que você vive lá de perto, né? Você, no dia a dia, você está convivendo com todos os problemas, então é importante demais você estar no lugar certinho. Sim. Né, Zafone? Aí a gente trouxe aquela visão ali da realidade para o Fundeb e nós temos cobrado, cobrado tanto a secretária, né? Pedindo para que ela cobre do chefe do executivo, mas esse olhar especial para as nossas escolas. E em relação à questão de valores, eu não me lembro de você ter falado em relação à questão de valores, o que você recebe hoje do município de Bato de Minas? O professor? Não, é... A verba, olha, a verba, ela é... A gente olha para o bimestre. Então, no último bimestre entrou 8 milhões e 525 mil, uma coisa assim. Então, o que é que acontece? Isso tem que ser gás. Com a pandemia, se reduziu alguns gás. Então, acumulado no dia 31 de... No dia 31 de agosto, que é o último bimestre que a gente olhou, né? Que a gente vai olhar agora os próximos dois. Tinha em caixa 19 milhões. Então, tem em caixa 19 milhões de reais. Isso do orçamento. Do Fundeb, que tem que ser gasto 70% para pagamento e 30% para custeio. Então, nós temos esses valores e eles vão aumentar, porque todo mês chegam valores, gastam tanto. Então, o último... E o governo que dá o depósito certinho? Sim, dá uma diferençazinha, mas é muito pouco. Então, às vezes, por exemplo, um mês ele deposita alguns mil reais a menos, outro mês ele deposita mais e aí vai controlando, porque tem um valor certinho. Nem sempre ele cai naquele valor. Então, o que é a nossa preocupação? No último bimestre, dos 70%, que é para ser gasto com a valorização do professor, do pagamento, foi gasto apenas 50,98%. Então, já teve 20% aí a menos. E na questão do custeio, que seria 30%, foi gasto apenas 13,16%. Então, assim, fica amarrado. Aquela questão assim, eu entendo, quando eu venho, eu cobro, a gente cobra, sim, a gente vem, cobra, aperta, né? A secretária fala assim, a Havana está aqui para me fiscalizar. Não só eu, eu, o conselho todo e todos nós estamos para fiscalizar o dinheiro público. E a nossa preocupação é essa, porque tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser feita. A escola está carente, ela precisa, sim, nós temos esse olhar sensível a ela, só porque emperra nessas questões burocráticas. precisa, tem coisa para fazer e tem dinheiro. E tem muito dinheiro, que é a nossa procura, esse é o desespero, porque quando tem a justificativa de não ter o dinheiro, aí você não vai fazer. Aí já entra numa questão de gestão, né? Eu acho que tem que agilizar um pouquinho mais, a gente chama a atenção da secretária, do prefeito Falcão, porque tem o dinheiro, não adianta, porque se você chegar aqui, eu vi muita reclamação, ah, não tem dinheiro, o ano passado tinha dinheiro, mas esse ano não tem dinheiro. peraí, peraí, vamos parar tudo, vamos começar do zero. Ela está dizendo aqui, a Vânia, o dinheiro que tem lá, está lá, o dinheiro está lá, está parado, o dinheiro está parado, e as escolas estão precisando de, o quê? Capacitar profissionais, precisa de equipamentos, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que tem professor aí que está pagando notebook até hoje, está pagando conta de telefone porque não tem internet, não é verdade? durante o ano passado, esse ano também, mas vamos falar especificamente desse ano, que o que passou, passou, não adianta a gente ficar remoendo lá, que não vai trazer nada de lá para cá, então vamos pensar no que tem hoje lá, o dinheiro que está lá em caixa, que tem que agilizar, qual foi o dia que você teve a última reunião? Dia 24 de setembro foi a última reunião que a gente teve com a secretária. E qual foi a promessa? É, o que ela nos colocou foi que já foram comprados tablets para ser distribuídos para os alunos, que serão distribuídos no início do ano, então já está pago, então isso aí já comprou, que esse mês retoma os pequenos reparos, porque tem escola que não precisa de reforma grande, mas ela precisa de reparo até mesmo para receber a questão da internet, porque um problema que a gente encontra na escola, que eu falo porque eu estou lá, é que chegam os computadores, a escola às vezes não tem a tomada com três pinos, são coisas pequenas, então esses reparos, ela está no disco que estão sendo feitos, e para janeiro, ela espera que feche a licitação para começar as reformas, porque se conseguir pagar isso esse ano, se entrar essas... É, aí não tem problema. Não tem problema, o dinheiro já foi investido, então nós estamos parados nessa questão. E se não investir, ele volta. Se não investir, ele volta, nós vamos ficar, e aí quando é ronda... O CACS não planeja. Não, a gente não planeja. Mas ele pode sugerir também. Sugerir, sim, a gente... Isso, foi aquilo que a gente falou, a gente sugere, já manda a lista. O Conselho Municipal de Educação tem essa função? Tem função de sugerir também, de participar, e todos nós temos um plano, quando vai fazer o orçamento, que é público, que é divulgado, nós temos que ir lá e fazer, padrar isso, essa hora, precisamos disso. Deixa eu voltar na questão dos tablets. Você falou que ela prometeu que vai comprar os tablets. É para toda a rede municipal. Sim, para os... Estão comprados. Você tem esse número mais ou menos aproximado? Não, ela não passou o número, só que são para os alunos de quinto ao nono ano. E esses tablets vão ficar onde? Vão ficar com o aluno. Com o aluno. Vai ser colocado com o aluno. Mas e aí, esses alunos têm internet? Pois é, é uma questão a mais, porque o que acontece? Aí é que está o problema. Eu não sei se vocês lembram, teve um ano que o governo federal fez essa proposta, o estadual, de entregar tablets. Já estou entregando alguns tablets para o professor. É verdade. Mas se não tem a internet, às vezes, vai ser uma coisa que não vai resolver. Tem que investir na internet. Ele resolve para aquele aluno que tem acesso à internet e vai ajudar. Mas é uma preocupação, às vezes, de investir também uma sugestão que a gente pode levar nos programas de internet gratuito, que pode ser pago também com esse dinheiro, para que o aluno tenha acesso. É esse o ponto que eu quero chegar. É que a gente chega lá para ter acesso. Porque não adianta nada você dar, por exemplo, ali o anzol para o camarada da PSK, mas não dá a isca. Como é que ele vai fazer, José? Não sai nada. Porque aí você vai ter um tablet, mas chega em casa o pai não dá conta de pagar a internet. Isso. Aí nós caímos na estaca zero. Porque enquanto ele estiver na escola, por exemplo, se ele for usar lá dentro da escola, é uma coisa. É, aí é um investimento que a gente cobra também da secretaria, porque existe programa sim que dá para usar gratuitamente a internet. Então foi feito no Estado. A última aí para a gente ir para o intervalo. Eu estou curioso em relação à questão da merenda escolar também. Como é que fica essa questão? A senhora pode responder depois do intervalo que eu tenho que fazer mais um intervalo. Vamos falar da merenda escolar. Você quer saber sobre a merenda escolar, né? Isso. Vamos lá. Nós vamos falar depois do intervalo. Porque são 8h50. Olha, Dornelis Imóveis está agradecendo aos clientes que adquiriram o apartamento do Residencial Grand Prix 2 e informando ainda restam algumas unidades. Comunica um novo lançamento. O Residencial Luiz 15 são dois quartos, um suíte, sala, copa, cozinha, uma e duas vagas de garagem, sacada na sala ou quatro, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrinhas, ilumínia, prédio sempre partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz 15 é um novo lançamento Dornelis Imóveis na João Pereira da Silva, 217 Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicope da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelis Imóveis, 99975-0403, 99975-0493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornelisimóveis.com.br. 8h50, dá tempo de você participar ainda, 388-1798. Se eu falar do concurso de agente penitenciário, porque saiu o edital e o Colégio da Vinte está a todo vapor para garantir a sua aprovação. São professores especializados, redação com correção individual, simulados, e todas as dicas para garantir a sua aprovação. Corra, as vagas são limitadas. Colégio da Vinte, confiança e credibilidade, intervalo, voltamos já. debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Você está ouvindo Clube 98. O que me inspira a ser melhor É ver você se transformar Aqui meu sonho é maior Eu sei que vou Essa é a geração que mostra o Marista Colégio Marista Patos de Minas Matrículas abertas Acesse www.marista.edu.br Barra matrículas Em cinco décadas, priorizamos a conexão do homem com a terra E é com esse propósito que contribuímos para o desenvolvimento da agricultura brasileira Com um aprendizado em tudo o que vivemos A coerência no hoje E o sonhar com um mundo melhor amanhã Conectamos passado Presente E futuro Terrena Há 50 anos promovendo a aliança do homem com a terra A sua conta de energia elétrica passa dos 250 reais Sabia que através da energia solar sua economia com a conta de luz pode ultrapassar 95% gerando um rendimento até 10 vezes maior que a poupança Tudo o que você precisa é do sistema OQR Energia Solar Empresa OQR Avala Produções presente no mercado há mais de 17 anos Faça um orçamento sem compromisso agora mesmo Ligue 34 3822 2438 No Cicobi Credit Copa você encontra os mesmos serviços de um banco só que com mais benefícios Tarifas e taxas mais baixas Melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado Tudo isso na cooperativa de crédito que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a quinta maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil Cicobi Credit Copa mais que um banco a nossa cooperativa de crédito Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar Voltamos a apresentar Debate 98 8 horas 53 minutos olha está sem tempo de comprar material elétrico para sua casa empresa ou fazenda acesse lojaseta.com e compre agora mesmo de onde estiver no site lojaseta.com seta com dois t's você encontra as melhores linhas e marcas de material elétrico do mercado a seta tem a maior variedade de produtos da região oferece entrega grátis para Patos e todo o Alto Paranaíba acesse agora mesmo lojaseta.com e resolva seu problema elétrico e tem mais no site você encontra tudo para equipar ou até decorar sua casa negócio ou indústria são 25 anos sendo referência regional em materiais elétricos seta e energia que conecta Olegário Marcel 859 Major Jerônimo 541 nós vamos para a última rodada de perguntas aqui do nosso programa com a Vânia Cardoso do Fundeb e dá tempo ainda de você mandar uma pergunta aí 388 1798 olha a Estância das Águas é um loteamento fechado alto padrão localizado na parte alta da cidade ao lado das Chacras Caixaras possui extensa área verde academia quadras de tênis poliesportiva além de uma bela portaria venha conhecer últimas unidades à venda em condições especiais ligue 3821 2727 Estância das Águas sua vida cercada de liberdade Edivar a questão da merenda escolar é a última rodada do programa temos 5 minutos só pois é bem verba do governo para Fundeb na questão da merenda professora a merenda escolar também ela é paga pelo tem um plano né de para a merenda escolar e que é planejado centavos por aluno mas é um dinheiro que ele existe então o que que acontece a pandemia a recomendação era fazer os kits merendos enviar para os alunos porque eles não estavam indo à escola mas tem direito a essa alimentação tá a prefeitura entregou alguns o ano passado bastante esse ano menos mas ainda tem kits para serem entregues nós também foram comprados então a gente cobra nesse sentido de estar entregando né então e outra a comunidade pode cobrar eu falo enquanto estou lá na escola porque às vezes alguns pais ligam na escola para perguntar porque são pais que a gente entende que precisa desse kit liga direto na secretaria de educação né pode ligar o telefone da secretaria de educação ele é para isso né para o canal com o cidadão ele está ligando para estar perguntando quando chega porque nós na escola às vezes a gente não tem informação da data que vai chegar então quando chega se a médica comunica nós temos o papel de distribuir mas quem manda isso a responsabilidade não é nossa e isso está sendo feita contenta a distribuição dessa merenda também porque agora com o retorno das aulas tem esse controle agora precisa ajustar porque daí aquela criança que está indo na escola ele não vai mais receber esse kit é somente para aqueles que ainda continuam de forma online é verdade com a prato da agricultura familiar o pessoal ainda continua ainda comprando para merenda não eu não tenho essa informação não é meu né bom não dá mais tempo não dá mais tempo nosso tempo estourou Zé Afonso a grande a grande verdade é a seguinte precisa de planejamento urgente por parte da secretaria de educação precisa de planejamento e há necessidade de diálogo na minha opinião o o Fundeb né também as entidades que estão em torno aí da educação em patos a secretária de educação né Zé a secretaria de educação é o conselho a comissão de educação a comissão de educação da câmara é fundamental gente tem que reunir conversar porque o dinheiro existe será que esse dinheiro vai voltar procuradoria da prefeitura pelo amor de Deus as escolas estão caindo os pedaços né as pessoas estão precisando de merenda os professores precisam se qualificar mais e tem o dinheiro pra isso não é verdade não pode deixar o dinheiro voltar ô Vânio eu quero agradecer sua presença aqui no programa vamos voltar a chamá-la novamente aqui né Zé é assim que a gente precisar viu quero agradecer sua presença aqui muito esclarecedora muito obrigado eu também quero agradecer Vânio porque você realmente está desempenhando muito bem o seu papel isso é fundamental você botou a cara a tapa né está fazendo a coisa da melhor forma e nós esperamos que isso tenha frutos tenha resultado positivo porque senão nós vamos ter verba devolvida a situação pode piorar e a educação é fundamental ainda mais a educação básica né grande abraço e mais uma vez parabéns pelo seu dia e pela sua luta muito obrigada eu quero agradecer a oportunidade dizer a todos que nós somos cidadãos que a gente precisa de apoio e o que eu faço é como cidadão a gente faz por amor à educação e que as pessoas nos ajudem justamente fiscalizando também você não tem um salário não como presidente não temos salário temos só o telefone tacando não tem é só o telefone obrigado Vânia eu que agradeço bom fim de semana pra você obrigado tchau até segunda com fé em Deus né vamos estar aqui com a graça dele também na próxima segunda-feira agradecendo aqui a participação dos ouvintes né pelo telefone 3818 1798 tenham todos aí um bom final de semana bom agradecendo também a sua audiência em nome do Cicobi Credicopa mais que um banco a nossa cooperativa de crédito colégio da 20 confiança e credibilidade Dornelis Imóveis compra, venda, construções acesso dornelisimóveis.com.br Minasaf Brasil empresa do grupo Patense 38238362 acesse grupo Patense.com.br olha, economiza até 95% em sua conta de energia com OQR Energia Solar empresa o que rola promoções presente no mercado há mais de 18 anos solicite o orçamento no WhatsApp 3499753134 seta são 25 anos sendo referência regional em materiais elétricos seta energia que conecta Olegário Maçã 859 Major projeto